Ai cebolas picadas, artem nas vistas É só você, é só você O que? É só você, é só você O que? O que? Pega! 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 Ai meu Deus! Ó o jogador de fall gente Ó a bola fura Senão o campeonato não acaba Azei Lego! É só você, entre na rodida O que? Baixa pra tocar mais É só você, entre na rodida O que? Baixa pra tocar mais O que? Baixa pra tocar mais Pega! 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 O que? Ele.. Lame pal mita Ele.. Entフê a cocina Ele.. Ele... Você vai ter.. ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.